Na cidade, na natureza, descobrir a beleza dessa mulher Descubrir o que der, dorme e perda Na pele já do homem que vier Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Descubrir os cabelos de você, visão E o relácio da turma é um beijo Descubrir os desejos que não tem cura Para curar o que der, dorme e perda Descubrir a serena natureza E eu descobrir a beleza dessa mulher Descubrir o que der, dorme e perda Na pele já do homem que vier Descubrir a tua missão Descubrir o que der, dorme e perda Descubrir o que da, dorme e perda Descubrir o que que da, dorme e perda Música Muito obrigado gente, obrigado Valeu Charles, obrigado a todo mundo Obrigado